Olá, esses são alguns dos destaques desta quinta-feira aqui na região. Pedreiro que matou esposa se apresenta na delegacia e é liberado. Itajaí assina a ordem de serviço para a nova etapa da via expressa portuária. Camboriú interdita o Pico da Pedra para evitar contágio de covid-19. O pedreiro que confessou ter matado a esposa com golpes de faca na casa da família em navegantes se apresentou à delegacia na quarta-feira. Ele foi liberado pela polícia civil após o depoimento. O homem se disse arrependido. O delegado pediu a prisão preventiva na segunda-feira, mas como a ordem não havia sido autorizada pelo judiciário até a última quarta-feira, o homem foi liberado da delegacia. O novo trecho da via expressa portuária de Itajaí, que será exclusiva para caminhões da BR-101 para o porto, teve a ordem de serviço assinada nesta quarta-feira. A obra deve ser finalizada em até 180 dias e vai custar 3,7 milhões de reais. A via portuária é um projeto do governo federal assumido pelo município após a obra ficar muito tempo parada. A Defesa Civil e a Diretoria de Turismo de Camboriú interditaram o acesso ao Pico da Pedra. Os portões que dão acesso ao pico pela pedreira foram isolados com fita zebrada e o local será monitorado aos finais de semana pela Prefeitura e Polícia Militar. A medida é para evitar a propagação da covid-19. Confira esses e outros destaques no nosso portal, diarinho.com.br.